Olá, gente, boa tarde. Eu estou fazendo aqui um sabão líquido para poder vender na loja. Então, resolvi gravar para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Eu nunca fiz essa grande quantidade, tá? Vai levar 500 gramas de soda em escamas, 1 litro de água para poder dissolver essa soda, 2 litros e meio de óleo, tá? Eu aqueci um pouquinho e coei, e 1 litro de álcool de posto, tá? Etanol, tá bom? E vamos acrescentando de 5,5 litros de água até chegar a 60 litros, tá? Como eu disse para vocês, nós vamos fazer essa receita. Vamos testar ao vivo, tá? Vou testar com vocês. Eu quero botar lá para vender na loja, então eu vou ver como é que vai ficar, tá? Então, vocês sabem que eu estou recém-operada e não posso pegar peso. Então, eu sempre vou desligar na hora de pegar o peso, porque eu peço alguém para me ajudar, tá bom? Um beijão para vocês. Sim, gente, olha só. Eu estou aqui com o vasinho, a minha piranja, tá? Para poder dissolver a soda. Onde eu vou colocar a soda? Eu vou colocar a tela agora. E eu vou me afastar depois. Aqui tem o cimento. Dê-lo de soda. Tá? Eu comprei na Aster. Não comprei escorpião, não comprei Yara, não comprei nada disso, não. Tá, gente? Comprei na internet, tá? E tem que colocar um litro de água para poder estar dissolvendo a soda, tá? Porque a gente não pode ficar perto. Estou usando luva em uma mão. Meio litro de água para poder estar dissolvendo a soda, tá? Meio litro vou colocar agora. E os outros meio litro. Fiquem sempre, gente, no sentido contrário à fumaça, tá? Eu vou deixar ela aqui dissolvendo. Não vou me arriscar. Quando estiver dissolvida, eu volto. Então, gente, já dissolveu, tá? Peço desculpa a vocês, porque é domingo, né? Então o povo tem direito a soltar a franga, né? Então os vizinhos aqui colocaram o rádio alto e eu esperei o máximo eles desligarem. Mas eles não desligaram e deixam eles se divertirem, né? E a gente vai fazendo a nossa gravação aqui. Então agora eu vou acrescentar o óleo, tá? Depois o álcool de poço. Vocês vão ver que vai fazer uma evoluçãozinha assim, tá? E eu resolvi acrescentar o litro de água sanitária que eu fiz em casa, tá? Pra ficar mais potente. Bom, gente? Então eu vou botar o óleo, tá? E já volto. Coloquei o óleo. Já dei uma mexidinha. Já até modificou, tá vendo? Dois litros e meio de óleo. Tá? Agora eu vou colocar um litro de álcool de posto. Etanol, tá, gente? Porque esse álcool de mercado. Não é que ele seja ruim, não. É porque é melhor pra fazer sabão mesmo. É o etanol, tá? Eu vou colocar então o etanol. Vamos ver se eu consigo abrir a tampinha aqui. Não vou conseguir, não vou conseguir botar no meio das pernas. Consegui. Agora vou me afastar um pouquinho pra não explodir aqui, né, gente? Aqui tudo acontece. Vai ferrentar um pouco, tá, gente? Mas eu vou me mexer e mexendo mais como... Aqui mesmo. E outra coisa, gente Não pode ter Nossa Sobe um Cheiro forte Que a gente pode ficar Bêbado só com cheiro E não tá acostumado Com essas coisas Então isso aqui, gente Vai virar tipo uma Uma pasta Tá? Estão vendo que tá modificando Parece que tá empedrando Tá? Mas tudo aqui é que tá Tentando no processo Não pode ter pressa não Tem que mexer Não vou ficar mexendo Aqui direto assim Pra não deixar O vídeo muito grande Mas tô mostrando Cada etapa Tudo que eu tô acrescentando Pra vocês Tá bom, gente? Até aqui a pouquinho Gente, tô colocando A minha água sanitária caseira Tá? Vou botar dois litros Minha água sanitária caseira Pra potencializar Pra potencializar mais ainda Esse sabão Como eu falei É um teste Que eu tô fazendo Nunca fiz sabão líquido Assim Grande quantidade Tá? Eu até que tava pensando Em botar sabão em pó Mas não Vamos ver Em outro Eu coloco sabão em pó Tá bom? Tô mexendo Já criou Já criou Eu tenho a batedeira Eu tenho mix Mas eu quero fazer Da forma bem natural Pra ver o qual é Se eu sei mesmo Fazer ou não Já, já Volto com ele Mais batido Com vocês Tá? Gente Bati bastante Me cansei bastante E ficou assim Tá parecendo até uma Tá vendo aqui? Tá criando uma natazinha Aqui por cima Ficou meio esbrançado Porque eu botei A água sanitária Mas ele fica Um pouquinho mais marrom É E não fica assim tão Porque eu botei A água sanitária Não fica assim tão Fica mais Mais grosso Quando não se coloca A água sanitária Mas eu vou fazer Outra receita Pra vocês verem Agora só A gente acrescentar O restante De litros de água Vou acrescentando De 5 em 5 Eu não posso pegar muito E Vou colocar Corante E essência Porém Eu não vou colocar Hoje não Ou eu não vou colocar Agora Porque eu vou deixar Descansar Pelo menos Mais 8 horas Gente Porque senão A soda Vai acabar Consumindo com tudo Entendeu? Então eu vou acrescentar A água Que vocês estão vendo Ó Tá bem cremoso Tá? Tá bem gostoso Tá bom? A gente tá aprendendo junto Então eu vou Colocando a água Aos forros Esse meu Galãozinho aqui Tem 65 litros Tá? Eu Fiz mais ou menos Pra fazer 60 litros Mas eu botei mais 2 litros de álcool Sanitária Vamos ver Vamos ver como é Que vai dar aí Tá bom gente? A gente vai vendo Isso aí Vai ficando bom Continuar mexendo Um pouquinho mais Aqui Pra engrossar Ó Já tá Cada hora Que eu mexo Engrossa mais Tá? Então eu vou A acrescentar A água agora Tá bom? Aos poucos Então gente Eu coloquei a água Tá? Como vocês viram Tô mexendo Vou deixar essa Olha a cor dele Olha Como é que dá Pra gente ver Que ele tá Uma boa espessura Eu não quero me atrever Porque Né? Eu fiz planos Pra 60 Mas vai Que Não dá 60 Esse galão aqui São 65 Acredito Que já deve Ter uns 58 Por aí Eu quero deixar A espuma descer Se vocês estão Observando aqui Ela já desceu Um pouco Tá? Eu vou deixar Tampada Agora gente No final Eu vou dizer Pra vocês Quanto litro Deu Porque eu botei É A água sanitária Que são 2 litros Eu botei 1 litro Pra poder dissolver A soda Eu botei 1 litro De álcool Eu botei 14 litros Num balde Eu botei Mais 12 No outro 14 Mais 8 No outro Depois coloquei Mais 16 No outro Entendeu? Então eu vou Calcular tudo Direitinho Pra poder Vou deixar Na descrição Abaixo do vídeo Direitinho Pra vocês Tá? Que aqui A gente tá Testando ao vivo Bom A qualidade Do sabão Eu posso dizer Pra vocês Que é boa Porque a gente Sempre que tá Fazendo assim A gente Pega um pouquinho Já peguei aqui Um pouquinho Já Andei Experimentando Pra ver Se a qualidade Dele Estava boa Tá gente? Então eu vou Deixar descansar Porque eu também Vou descansar Tem que almoçar Né? E aí Nós vamos ver Como é que vai ficar Vamos colocar O corante E vamos colocar A essência Porque aqui Eu coloquei Água sanitária Mas Não ficou tão forte Tá Predominando ainda O cheiro do álcool Tá? Mas não tá Com cheiro ruim Nenhum Gente Ó E a espuma Tá baixando Tá? E eu volto Já já Com vocês Já já não, né? Daqui a algumas horas Tchau Gente Tô aqui pra poder Dar o resultado Do sabão Tá? Ficou o dia todo Já se passaram Mais de seis horas Eu já me antecipei Já coloquei O corante E também Coloquei a essência Eu escolhi Essência de Uva Uva Não sei se tá dando Pra vocês enxergarem Gente Eu vou tentar Aproximar um pouquinho Mais aqui Pra ver se vocês Enxergam melhor Aí ficou até demais, né? Isso Aqui é de uva Tá? E coloquei Essência pra sabonete Azul Mas A perseguição do verde Fica aqui E ficou assim, gente Ó Coloquei na garrafa Já 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 coloquei roupa De molho Ó Ó Ó Tá bom, ó Botei blusa branca Com ele Tá? E aqui você pode fazer Como você quiser Pra lavar roupa Ou pra você Lavar louça Se você for lavar roupa Você Coloca numa garrafa pet Daquela ali E se for Botar pra lavar louça Você Coloca no Vasilhame de De Detergente Gente, ó Tá vendo, ó Como é que ele tá? Vou pegar aqui Vou pegar esse outro pote aqui Ó Eu não gosto dele Muito Se ele é líquido, né Eu não quero ele grosso É líquido E tem que ser líquido Então Mas Tá com uma espessura Boa Tá? Não tá Aguado E quando você Toca nele Você sente Porque a gente Que é mulher A gente sabe Quando o sabor É bom Ou não Né? Então, gente Tá aqui Vocês acreditam Que ainda tá quente Eu fiz Manhã cedo E tá quente ainda Ainda tá um pouquinho quente Porque eu só fiz Com água quente Eu não fiz Tá? Então Eu não vou Engarrafar tudo agora À noite Né? Vocês sabem Que eu tô É Operada Então Eu não posso Tá fazendo Muito esforço Tá? Então Ficou aqui, ó Na garrafa Vocês estão vendo Se é espuma Tem espuma E esse aqui Eu vou botar Na minha loja Pra vender Tá, gente? Aí vocês escolham A cor que vocês quiserem Mas eu não vou Colocar na loja Agora pra vender Não Eu vou deixar ele Descansando um pouquinho Mais Que eu costumo Deixar descansar Primeira vez Que eu faço Esse assim, né? Em grande quantidade Eu só sempre fiz Assim Pro canal Porque é na quantidade Mas aí me pediram Pra fazer o líquido Até o tipo Ariel Mas eu Resolvi mudar Um pouco Tem muito Ariel Na área Então Mas não adianta O verde me persegue Aí Então tá aqui Eu coloquei, gente Aqui 500ml De soda Um litro De álcool De posto Eu coloquei Dois litros De água sanitária Que eu faço Mas você pode Colocar Um litro De cloro Ou dois litros De água sanitária Sem cloro Ou você coloca Um litro De cloro Ou você coloca Dois de água sanitária Tá? E Soda Água Óleo Dois litros E meio De óleo E só água quente Até completar Completou 60 litros De Sabão líquido Gente São 60 Litros Tá? Então nós vamos Por aqui E vão vir mais sabão Eu vou fazer Uma sequência De sabão Eu vou fazer Uma sequência Que estão pedindo Faz sabão assim Faz sabão assado Sabão pra neném Sabão pra Pra roupa verde Sabão pra roupa azul Sabão que não descolore E eu vou experimentando Aproveitando Que eu tô De resguardo Eu vou É Aproveitar Tô estudando Tô pesquisando Né? Dentro do Google Boto lá Pra que que serve isso Pra que que não serve Tá? E vamos ver Mas a maioria das receitas São todas Parecidas Todas elas parecidas Tá gente? Mas esse sabão Ficou muito bom Espero que vocês Possam aproveitar Tá? E O nome dele é Sabão caseiro Sabão Totalmente caseiro Porque eu fiz com a Com a água Água sanitária caseira Fiz com a coisa mais simples Tá bom Fiquem com Deus Um beijo Bem grande Pra vocês Já tava com saudade De vocês já Tá? Tchau Tchau Tchau